Do lote 140 ao 153, entramos com as sucatas automotivas, onde somente poderão participar dos leilões de sucatas automotivas, empresas devidamente credenciadas do Letrano de São Paulo. Aí, do lote 140 ao 141, são duas sucatas do Banco Daicoval. O lote número 140, Paraty 1.8, 2001, 2002, em leilão, tem 590 reais referente à logística por conta de quem comprar. Está na tela sucata, motor sucateado também, 2,800 a oferta online, 3,000 reais eu tenho online, a oferta de Suzano, quem dá mais que 3, 3,2 Carapico Iba, 3,200 online eu tenho 3,2 do Luma, é o lote 140 na tela, sucata da Paraty, 1.8, 2001, 2002, em leilão, 3,200 eu tenho mesa, a oferta online, 3,400 também online, 3,400 eu tenho online do Luma, quem dá mais? 3,4 sucata nobre, 3,600 online, 3,600 online eu tenho 3,6, 3,6 de 8, 3,800 eu tenho na sucata da Paraty, do Luma, quem dá mais? 3,8, 4,000, 4,4 mil online, 4 mil reais online eu tenho 4, 4 mil reais online eu tenho, vou vender do Luma, 4 mil reais a oferta online, 4 mil online eu tenho, vou vender do Luma e duas e 4 mil reais a oferta online, se não mais, 4 mil online vendido, 4 mil reais. Lote 141, Fox 1000, 2006, 6 em leilão, 870 reais referente à logística por conta de quem comprar, o motor está, é, motor remarcado, está em açucatinha, está na tela, 1,200 eu tenho, 1,200 e 4, 1,400 oferta online, é Carapico Iba, 1,400 eu tenho online, brinco do 24 e quem dá mais? 1,400 e 6, 26, 8, 1,800, 2 mil, 2,22, 2,22, 2,200 online, 2,24, 2,400 eu tenho online, 2,46, 2,600 oferta online, brinco do 2,6, 2,6 e quem dá mais? Do Luma, é o lote 141, sucata do Fox 1000, 2006, 6 em leilão, 2,600 eu tenho mesa, A oferta online é o lote 141 na tela E oito, três mil, três, três mil, três e dois online Três e duzentos, oferta online, briga do três e dois Três e dois é Botucatu, três e dois eu tenho, vou vender Dois e uma, três e duzentos, oferta online Três e duzentos, eu tenho, vou vender Dois e duas, ninguém é mais E três mil e duzentos reais A oferta online, se não mais, três e duzentos Vendido online Obrigado, mesa O lote 45 é uma sucata automotiva E somente, única e exclusivamente Poderão participar dos leilões Dos sucatas automotivas Empresas devidamente Credenciadas Junto ao órgão de Trânsito São Paulo O DETRAN Tá aí? Se o seu cadastro está aprovado No DETRAN de São Paulo, você está apto A participar dos leilões de sucata automotivas 45 ao lote No Cangu Express 14 e 15 leilão Sucata Haverá uma Crest 350 reais Referente a logística por conta de quem comprar Sucata Nove mil e seiscentos eu tenho na sucata Quem dá mais? Nove e seis eu tenho A oferta, oferta online Não mais Nove mil e seiscentos eu tenho Direto de Butiuca Nove e seis eu tenho A oferta, oferta online E se não mais eu vou vender uma Nove e seis eu tenho oferta A oferta online E se não mais eu vou vender Dole duas e nove mil e seiscentos A oferta online E se não mais Nove e seis Venda online Lote número Duzentos e oito Ao duzentos e dez São sucatas do Banco Bradesco Veículos sucateados Pelo Banco Bradesco Lembrando sempre aos senhores Somente e única e exclusivamente Poderão participar dos leilões de sucata automotivas Empresas devidamente credenciadas Junto ao órgão de trans São Paulo O Detran Do lote duzentos e oito ao duzentos e nove São sucatas automotivas Tá aí o lote número Duzentos e oito Sucata Civic EXS Flex Dois mil e nove e nove em leilão Olha que filé, hein? Quatorze e duzentos eu tenho A oferta online Quatorze e quatro eu tenho A oferta online Quatorze e seiscentos eu tenho Oferta online Quatorze e oito eu tenho A oferta online por enquanto Quatorze e oitocentos eu tenho A oferta, oferta online Não mais Quatorze mil e oitocentos eu tenho Quinze mil Quinze mil reais eu tenho A oferta online quinze e duzentos eu tenho A oferta online por enquanto Quinze mil e duzentos eu tenho A oferta e quatro eu tenho A oferta online quinze e quatro e seis e oito eu tenho A oferta online quinze e oito cento dezesseis eu tenho, oferta online 200 eu tenho, oferta online 16, 600 eu tenho oferta online por enquanto quem dá mais 16, 6 eu tenho oferta, oferta online não mais, 16 e 6 eu tenho, oferta online e se não mais e 8 16 e 8 eu tenho oferta online 16 e 800 eu tenho 17 mil, oferta online por enquanto 17 eu tenho oferta online E se não mais é condicional, uma, 17 eu tenho oferta online por enquanto, e se não mais é condicional, e 200 eu tenho oferta online, e se não mais é condicional, uma, 17 e 2 eu tenho oferta online, e se não mais é condicional, dole 2 e 17 mil e 200 oferta online, se não mais é 7 e 2, tempo é condicional online. Lote número 209 em leilão Tá na tela Astra Redback 4 porteira Comfortline 256 em leilão É sucata 9.800 eu tenho 10 eu tenho oferta online 10 eu tenho oferta online por enquanto Uma 10 mil reais eu tenho oferta online por enquanto E se não mais eu vou vender Dole duas E 10 e quatro eu tenho oferta online Uma 10 e quatro eu tenho oferta online E se não mais de seis eu tenho Sucata 10.600 Uma 10.600 eu tenho oferta online por enquanto E se não mais eu vou vender Dole duas E 10.600 a oferta 1 e oito eu tenho uma 10 e oito eu tenho oferta 11 mil Uma 11 mil reais eu tenho oferta online E se não mais eu vou vender Dole duas 11 mil reais a oferta online Se não mais 11 mil reais Venda online Lote número 210 Fiesta Flex 1112 Sucata 3 e 400 eu tenho Oferta online Quem dá mais? 3 e 4 eu tenho Oferta e 6 eu tenho Oferta online 3, 6 e 8 eu tenho oferta online Por enquanto 4, 4 e 2 eu tenho Oferta online 4 mil e 4 e 6 eu tenho Oferta online por enquanto Quem dá mais? 4, 6 e 4 e 8 eu tenho Oferta online 4 mil e 8 eu tenho 5 mil 5 mil reais da sucatinha do Fiesta 5 e 200 eu tenho Oferta online 5 mil e 200 eu tenho Oferta online 4 eu tenho Oferta online 5 e 4 eu tenho Oferta online 5 mil e 4 e 6 eu tenho Não mais 5 mil e 400 eu tenho Oferta online e se não mais eu vou vender Uma 5 mil e 4 e 6 eu tenho Vou vender uma 5 e 6 eu tenho Oferta online e se não mais eu vou vender Dole duas e 5 mil e 600 Oferta online se não mais Venda online Agora fala a verdade O Astra O Paraty O Fox A própria Ronda aí O Silicão E agora o Fiestinha Cara Os carrinhos aí que Né Todos funcionando aí Os carrinhos aí que Saiu da Da rua né Do mercado Por algum motivo fatal Talvez chassi Alguma coisa aconteceu Que ele não Sucateou né Sucateou Não 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 é Recuperável né É irrecuperável É cada um né cara Tem carro que tá tudo distorcido Tudo distorcido mesmo Puro ferro Pura sucata E é um média monta Uns carrinhos Inteiros como esse Sucata O que que vocês acham cara O que que vocês acharam né Deixa aí nos comentários A sua opinião sobre Esses carros aí Pessoal Tá Como sempre A sua opinião é muito importante Ó cara